Música Valei-me Deus, o fim do nosso amor Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu Eu sei o que fez, tudo mudar de vez Onde foi que eu errei, Deus eu sei que amei Que amei, que amei, que amei Será que a vez que minha ilusão Foi dar meu coração com toda força Pra essa força me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de ris E foi assim que eu vi Foi seu amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu Valem-me, Deus, o fim de nosso amor Perdoa, por favor, eu sei que eu erro aconteceu Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa missão me fazer feliz Um dia em chinou, não quis me ver Como raiz de uma flor de lixo E foi assim que eu vi a sua gorda poeira Poeira, morto na beleza fria de maria O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu E o meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu O meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu E o meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu E o meu jardim na vida ressecou, morreu Do pé quebrou, tomaria, minha margarita nasceu Obrigada.